Bom dia, boa tarde a todos. Na semana que se encerrou agora, nós celebramos o aniversário do INPE em Santa Maria, que comemorou 27 anos daquela unidade, no dia 18 de outubro. Assinamos o acordo, a carta de intenção, com o Shirchov Institute of Oceanography da Rússia, ou seja, Instituto Shirchov de Oceanografia da Rússia. Nós participamos da cerimônia do Dia do Aviador, da celebração no DCPA. Assinamos um importante acordo, já não mais lettering alfintente, mas acordo, dois acordos importantíssimos, um com a Universidade Federal de Goiás, para a fundação do SEMA, perdão, SEMPA, SEMPA Cerrado, absolutamente importante para monitorar o bioma cerrado, para aumentar as nossas pesquisas e aumentar a granularidade da pesquisa do cerrado, tanto do ponto de vista meteorológico, quanto do ponto de vista de processamento de imagens. Fomos a Goiás inaugurar o novo prédio do SEMA Cerrado, com a participação ativa do INPE, do Governo do Estado e da Federal de Goiás. Também assinamos o acordo com a AGU-CJU, São José dos Campos, com o DCTA e o INPE, para harmonizar os pareceres jurídicos para toda a área de ICT na nossa região, mostrando a unicidade de fala do ponto de vista dos pareceres jurídicos para as ICTs aqui na região de abrangência da nossa AGU. Também firmamos um acordo com o Ministério Público Federal. Pela primeira vez na história, o INPE vai receber dinheiro de multa por condenação ambiental para uso do monitoramento e reparação daquele ambiente degradado. O Ministério Público Federal está de parabéns pela iniciativa, financiando a pesquisa e o monitoramento ambiental com o dinheiro das multas, agregando valor ainda maior ao trabalho que o Ministério Público já vem fazendo, ao bom trabalho que o Ministério Público já vem fazendo. Tivemos reunião com a ESA e reunião com o CTC do INPE, onde nós homologamos todo o edital do concurso, a distribuição das vagas do concurso público que está em curso agora e, na sequência, tivemos o sorteio das vagas para cotistas, que foi publicado o edital, foi publicado nessa sexta-feira que se encerrou agora, já está publicado o edital quais são as vagas cotistas, um sorteio público, pode acessar na internet, vá na página do INPE, que replica a página da FGV, está publicado no Diário Oficial da União, você clica e pode assistir o vídeo, você pode ver tudo absolutamente transparente e público. Tivemos reunião também, uma importante reunião, com a vereadora Thálita Barbosa, de Cachoeira Paulista, a vereadora do PT de Thálita Barbosa, muito interessada na região de Cachoeira Paulista e na educação do povo daquela região, que também é muito cara para esse diretor. Então, uma reunião muito profícua, também avanço do uso de Cachoeira Paulista, como que ela pode ajudar o INPE em Cachoeira Paulista, uma vereadora muito solícita, desejamos sucesso na empreitada que a vereadora tem em mente. Reunião também com o ministro Marcelo Paz, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, um nome bastante cumprido, mas entre eles tem a parte de Assuntos Estratégicos do Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, para tratarmos as questões do clima espacial. Finalizamos a semana com uma outra reunião, com a Cecília Cronenberg, do ICN-Bio, para tratar da cooperação do INPE com o ICN-Bio, para ativar ainda mais essa profícua colaboração entre o INPE e o ICN-Bio. E, na semana que se encerrou, tivemos um pronunciamento nosso no Senado Federal, lá em Brasília. Tivemos a sessão para debates temáticos sobre fenômenos climáticos, em especial o El Nino, e os desastres naturais. E nós tivemos, essa sessão foi requerida pelo senador Espírito de Amin, uma pessoa muito lúcida, muito preocupada com a questão ambiental e com os impactos na sociedade. Já, inclusive, saiu na mesma hora uma proposta de uma cartilha nacional, um prêmio nacional para a melhor cartilha de educação nas escolas, nos municípios. Uma excelente iniciativa, fruto da discussão com o jornalista Fernando Gabeira e outros que estiveram presentes também. Estiveram presentes também a secretária de Políticas Públicas do Programas Estratégicos do MCTI, a Márcia Barbosa, eu, propriamente, o Clésio Lenardim, diretor do INPE, a Secretaria de Articulação Nacional do Governo de Santa Catarina, a senhora Vânia Franco, também a senhora Rosane Duque Estrada, coordenadora do Monitoramento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a coordenadora-geral de Meteorologia Aplicada, do INET, a Márcia Seabra, nossa amiga também, e, diga-se de passagem, Rosane Duque Estrada, representando o meu amigo Amin Brown, do Senard, junto com outros importantes colegas lá do Senard. Tivemos a presença do, que também teve a palavra garantida, o senador astronauta Marcos Pontes, o senador Hamilton Mourão e o jornalista Fernando Gabeira, além do meu amigo Carlos Nobre, que também palestrou, mostrando a importância do monitoramento ambiental e os estudos que estão sendo feitos, boa parte deles aqui no INPE. E eu fiz questão de citar na minha fala três importantes personalidades que saíram do INPE, que são, para mim, pessoas referências na área ambiental. Uma delas, o próprio meu amigo Carlos Nobre, Thelma Krug também. Fiz questão de citar minha amiga Thelma Krug, uma pessoa fantástica, que foi considerada para ser a presidente do IPCC, o painel intergovernamental para mudanças climáticas, o Climate Change, e é uma pessoa que, só pela chegada à disputa, na final, já merece todo o nosso parabéns e toda a nossa admiração. Mas a história dela também é muito linda, então fiz questão de citá-la. E outro exemplo do monitoramento ambiental que o INPE faz é do doutor Alberto Setteri. Também eu fiz questão de citar também o doutor Alberto Setteri na questão ambiental. Então eu tomei esses três nomes e citei nomes que passaram pelo INPE, são pessoas que foram ex-funcionários, o Carlos Nobre hoje é aposentado e trabalha na USP, mas ele foi do INPE, então eu citei, a doutora Thelma Krug também foi do INPE, e o Alberto Setteri faleceu recentemente, nosso colega, então também citei. Também elogiei o bom trabalho do doutor Gilvan Sampaio, o nosso climatologista que está à frente da CGCT. Com isso, uma boa semana a todos, e aí na próxima semana eu reporto as cooperações internacionais que nós estamos tratando a partir desse dia 30 de outubro e ao longo dos primeiros meses de novembro. Forte abraço e nos vemos na semana que vem.